Eeeh aaaaaaah! Capis falando e bem vindos ao meu canal I'm Bread! Voltamos aqui depois de muito tempo Eu não joguei tanto na verdade Mas tem uns gameplays aleatórios aqui no canal Mas lançou recentemente Não hoje, não hoje, mas um tempinho atrás Uma colaboração com o Goat Simulator aqui no I'm Bread E eu quero muito ver como é isso Como você pode ver tem uma... uma cabra A gente clica e tem a c**zinha C**zinha no modo cabra Cabras são engraçadas Quebre tudo Sério que é isso? Ai tem tempo Vai puta Tá eu não consigo Eu não sei Pera, pera como pera Que é a pata? Isso, gruda NÃO Isso Eu não to vendo Eu to enfiado Para de ficar assim Isso Quebra isso Gostou Esse barulho é tão bom Que é isso? Tá ela subiu O mais legal é Não tem como perder basicamente Não tem essas coisas de não poder encostar no chão Como assim? Cabra quebra tudo Não tem uma cabra Tem uma cabra Não tem uma cabra Vai Bate cabeça Bate Isso É isso que as cabras fazem Tem mais coisa para quebrar aqui Não tem? Tem prato pra c***** Vamos Isso Nossa Parece Meu Deus Quebrei Quebrei Nem tô vendo onde eu tô indo Mas eu tô quebrando louco Tá acabando o tempo Quebra ali Por que fica tremendo? Sobe Não manda um break Nossa eu quebrei as coisas sem Eu não sei mais o que eu tô fazendo Eu só tô indo Eu quase subi Nossa eu falhei em tudo Mas eu consegui liberar a próxima fase Vamos Aqui é a semana da cabra Como a cabra fica dentro de casa Cabra quebe de tudo Ae To pegando o jeito Nossa – Checo E bem que eu não quebrei nada Mas eu subi de uma maneira fenomenta Quebo Quebo Vira Concordo, sua mãe também é gorda, filha da p*** Eu tô subindo, é cabra-aranha Que que tu foi? Eu tô no teto, gente, como é que eu cheguei aqui? Só vai, cabra Aê, porra Esse é o tipo de jogo que eu gosto É o tipo de jogo que você sobe com a cabra no teto É o tipo de jogo que eu gosto, entendeu? Ou destruir as coisas é muito relaxante Você fica calmo, entendeu? Destruindo uma sala de estar Sabe esses pratos que sua mãe tem? Que ninguém pode tocar, aqueles pratos velhos da sua avó? Cabra! Tudo bem que eu não consigo quebrar esses pratos Eu não consigo Eu não consigo Eu quero quebrar esses pratos Deve valer muito esses pratos Eita, porra, isso Cai Eu tô tentando Eu juro que eu tô tentando Ê Eu falhei em tudo de novo Mas vamos pro próximo dia Quarto Quebre tudo Essa é uma frase que eu gostei muito Nossa, por que que tem um quarto assim? É uma cabra ali? É um gato, não Tem que ser cabra Quebrou Nossa, eu mandei o break ali na parede com um gato Ela morreu, gente Não, tá viva Tá tudo errado Nossa, vezes cinco Oh, porra Isso aí, cacique Caralho Ai, eu consegui ser já Cabra A sua língua tá presa ali Continua, só continua Nossa, quebra o PC Quebra o PC Eu tô bem Nessa aqui eu tô bem, gente Nessa aqui eu peguei o jeito Peguei até a cadeira aqui, ó O jeito e a cadeira Bi Vai, vamos pro azinho Vamos pro azinho Vamos pro azinho Quebra tudo com a cabra Tô ganhando ponto Sem fazer nada Ah, consegui Ah, mas quebra mais Tem tempo ainda Nossa, já mandei mais aqui Já mandei, já mandei aquele na parede Tem até aqui em cima Como é que eu estourei essas coisas aqui em cima? Eu nem sei Torei o abajur aqui Já leva junto Manda o combo Vira E cai Cai aqui Cai não D C B Ah, não Nossa, voltou tão pouquinho Pra conseguir a mais Ah Liberamos o banheiro No banheirinho Quebra tudo Pode deixar Quem tem um banheiro desse É o que eu me pergunto Acho que a pessoa morre Antes de tomar banho Ai, coisinha de shampoo Nossa Quanto menor o quartinho Melhor Porque Olha, tem um dominó de shampoo aqui Vamos, fia Acorda Nossa, aqui eu fui Mal, hein Isso aqui eu não Eu acho que eu não Não, não, não Deu Não pegou aqui Não diga que foi mal Longe disso Foi bom Só que podia ser melhor Faz desbloqueada no modo cabra Garagem Vamos pra garagem O que a gente vai fazer na garagem? É óbvio que arrumar o cabra Quebre tudo Nossa, até agora eu não fiz Eu não fiz nada Isso Começamos Mandei Mandei aqui Nossa, tem coisa aqui em cima Eu subi Eu subi Como é que eu estou aqui? Como é que eu estou Não Estou subindo Estou chegando Mãe 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 Não, mãe Por que minha língua está pra cima? Queria estar morta Nossa, aqui eu fui horrível Porque minha língua não deixa Minha língua sempre Esse aqui foi uma bota Mas vamos lá, jardim Quebre tudo Nossa, jardim é muito grande Nossa Nossa Strike Skate Skate Não Sai daí Deba do carro Meu Deus Onde eu estou indo Não, não Ele não pode ir Não Entra no carro Entra 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 no carro Isso Isso Boa Entra, estourei Aê Conseguindo uma pontuação Boa Finalmente Agora sai do carro Não vai sair do carro Quer ver, ele não vai conseguir sair Sai Skate Tá, beleza Não foi tão bom Mas foi melhor E vamos agora no posto de gasolina com uma capa Quebre tudo Será que dá pra explodir tudo? Cheguei Mandando o passinho do filho da puta Aí Vamos lá Você tem que ser tão grande Você podia entrar aqui e estourar tudo Mas não entra Isso Isso, dança Dança Meu Deus Agora foi ponto pra caralho Santo cacete Quanto ponto Que que foi? D, C Ah, foi C E esses foram todos os levels Cozinha Sala de estar Quarto Banheiro Garage Jardim Poço de gasolina Quebrando tudo Com uma capa Isso foi lindo Não, sério Palmas Eu disse palmas Eu sou horrível Mas espero que vocês tenham curtido esse vídeo De I Am Bread Com Goat Simulator Que é lindo Muito obrigado pela avaliação nesse vídeo Que ajuda muito aqui no canal Da gente explodindo as coisas com uma cabra Se inscreve no meu canal Caso você não seja inscrito Pra receber os novos vídeos Muito obrigado a todos E fui E se inscreve no canal 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 E aí